Música Olá, boa tarde. A gente acompanha a partir de agora ao vivo a exposição dos trajes usados na posse presidencial de 2019. O evento ocorre no Palácio do Planalto. Vamos ver. Posse presidencial de 2019. Ouviremos as palavras da senhora Michele Bolsonaro. Boa tarde a todos. É um momento de muita alegria estarmos aqui reunidos para o lançamento das vitrines com os nossos trajes. Usados na posse. E um dia memorável, né? Um dia memorável para a nação. Onde foi confeccionado um vestido. Talvez um simples vestido, mas que hoje tem um simbolismo muito grande. Que acabou trazendo visibilidade para a nossa comunidade surda. Que por décadas foi esquecida. Então, agradeço muito a presença dos senhores. Quero agradecer também a minha estilista Marie Lafayette. Larissa. A costureira. Agradecer seu carinho, seu empenho. A sua generosidade. Marie, que chegou lá em casa tão descontraída. A gente tomando um café. Fizemos o croquis do vestido. Ela ofereceu essa peça. Vem aqui, Marie. Vem cá, Larissa também. Larissa foi quem costurou o vestido. E ela, com coração, com muita generosidade, falou. Eu quero te dar essa peça. Quero doar essa peça. E, quando você usar, nós vamos fazer um leilão. E vamos destinar os valores dos dois vestidos para uma entidade, para um abrigo, para uma instituição de caridade. Então, muito obrigada, Marie, pelo seu lindo trabalho. Obrigada também a Márcia Gaiara, a designer de joias, minha amiga do Rio de Janeiro, que não pôde estar presente. E que confeccionou também uma peça que vai fazer parte também do leilão. Como esse vestido tem muito simbolismo, nós resolvemos tirá-lo do leilão. E vamos colocar apenas o preto que foi usado no Itamaraty com a joia. Quer falar alguma coisa, Marie? Boa tarde. Na verdade, foi um vestido feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Fiquei muito feliz de presentear essa pessoa maravilhosa que é a Michelle. Eu tinha certeza que ela ia ser uma primeira dama exemplar, como vem sendo, com o seu trabalho social, dia a dia. Essa pessoa iluminada, de luz. Quem tem a possibilidade de conhecer um pouco da pessoa que ela é, não tem como não se apaixonar. Então, realmente, é uma boa poder participar desse momento. Obrigada, Marie. Obrigada. Me desculpe aqui, mas... Eu estava na transição e um antigo barbeiro, paraquedista, foi me visitar. E ele entrou no condomínio acompanhado do Santino. E eu não sabia que ele era alfaiate, lá do município de Caxias. Daí ele queria fazer um terno para mim. Eu dispensei, porque ele falou, meu número é 500, 500 reais. Acima disso, não é meu número. Daí ele falou, ó, vou fazer de graça. Quer fazer de graça? Então, de graça, como é até a injeção marciana, né? Então, vamos tomar essa... Vamos aceitar esse terno. E ele fez. E, desde aquele momento, eu uso o terno dele. E ele é uma pessoa humilde. É uma profissão que a gente vê que parece que não... Tem extinção, né? E muito pelo contrário. Ele pediu para mim apenas usar a minha fotografia lá na alfaiate. Autorizei, pô, de graça, né? Do grande terno. E nem fiz nenhuma contraproposta para ele. De vez em quando, ele faz o novo terno para mim. É um preço bastante razoável. E foi feita uma amizade entre nós. Hoje, ele tem um ateliê aqui em Brasília. Qual é o endereço? CLM 201. CLM 201. Sala 220. Sala 220. Quanto mais terno eu fizer lá, mais eu ganho aqui. Então, ele acabou de marcar história, né? Aqui, uma vitrine aqui. O terno é de qualidade. E é uma nova marca que aparece no mercado. Muito obrigado a ele. E, obviamente, tudo começou com uma doação. Então, esse é o nosso testemunho aqui. E também, né? A nossa eleição. Estou vendo aqui o Onyx. Um dos primeiros parlamentares que acreditou na gente. Ninguém esperava. Pouquíssima gente esperava. O Onyx acreditou. E deu azar que nós chegamos, né, Onyx? E, assim sendo, é mais que uma marca. A gente espera, quando entregar a faixa para o futuro presidente, que nós entregamos o Brasil bem melhor do que pegamos no início do ano passado. Que, apesar de uma pandemia e de outros problemas, o Brasil é um dos países que melhor está saindo na questão da economia. Essa economia que eu falei que era tão criticada. Era na primeira vida, depois da economia. Não. Em mãos dadas. Economia está hoje em mãos dadas pela vida, pela prosperidade. Então, obrigado a quem acreditou na minha campanha. Obrigado, Santini, por essa oportunidade. E a nossa marca, uma parte da nossa marca está aqui. Na sequência, a senhora Michele Bolsonaro faz a entrega de flores para a senhora Marie Lafayette e a senhora Larissa Silva. Os convidados, os convidados, os presentes a participarem de recepção. Santini vai falar. Boa tarde a todos. Eu quero aqui deixar registrado que, em 2001, ali nos Estados Unidos, eu recebi uma profecia que eu estaria entre as autoridades. E eu, como nunca fui político, eu falei, eu vou ser o alfaiate do presidente. E se passaram 17 anos, quando eu cheguei lá na casa do presidente, falei, é hoje. E entrei lá, 17 anos se passaram e a profecia se cumpriu. E hoje, mais uma vez, para a glória do Senhor, está se cumprindo a minha história através de uma profecia de 2001. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas seja obediente, seja fiel ao Senhor, que Ele vai cumprir aquilo que Ele determinou. E eu não tenho dúvida que esse é o presidente que Deus escolheu. Amém. Então, é isso. Estamos felizes pelos nossos trajes comporem o Palácio do Planalto, enriquecendo também as visitas cívicas, onde a nossa sociedade vai poder contemplar um pouquinho mais de perto toda a nossa história. Muito obrigada a todos. Que Deus nos abençoe. Convidamos os presentes, então, a participarem de recepção no mezanino deste Palácio, localizado no terceiro andar. O acesso será realizado pelos elevadores da ala oeste. Nós acompanhamos ao vivo a exposição dos trajes usados na posse presidencial de 2019. As peças serão leiloadas e a renda será destinada às obras de assistência social. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e fique agora com a programação da TV Brasil. Tchau.